Como escalar as vendas online? Vamos lá, na minha opinião, o que mudou a minha vida, questão de escala, foi quantidade de anúncios, isso mesmo. Eu, Juan, eu subia 10 anúncios com título, foto, descrição, diferente do mesmo, e preço, do mesmo produto, pra mim. Mas hoje em dia, né, também tem outras funções que dá pra você fazer. Quer uma delas? Shopee, tu vai na central do vendedor, você vai ativar tudo que você puder, promoção, feta relâmpago, show? Depois que você clicou em central do vendedor, você vai clicar no seu anúncio. Ali tem um lanço chamado otimização. Você vai clicar ali e vai fazer tudinho que a Shopee tá mandando você fazer. Colocando mais foto, colocar o vídeo, aumentando o título, e fica só ajustando. Tirando, né, tudo que eu falei aqui, tem a questão do ADS. Se você tem o plano anual top nosso, da Rubai, fique tranquilo, porque a própria Rubai vai te dar todo o passo a passo no teu WhatsApp. Sim, ela vai falar, ó, pega esse produto, faz isso, isso, isso e isso. Foi de louco, né? Ó, pra quem não sabe, foi aqui, ó, cocobongo, que foi inspirado aí pra criar o desenho do máscara. Aí, o máscara é um montão aí, tá vendo? Então aí, ó, cocobongo, aqui em Cancun. Ó que top. É de rock. Cara, isso aqui é noite, coisa de louco, iluminação. Coisa de louco isso aqui, cara, à noite. Aí, ó, me afastei um pouquinho pra mostrar pra vocês assim, ó. Aqui dentro, pessoal, é tipo uma boate, né? E aí tem show e tal. Eu não gosto que eu durmo cedo. Olha a roupa do policial. Mas será que tá manchada com cloro, né? Tá vendo? Cara, isso aqui é noite, coisa de louco. Acompanha aí, que eu vou vir à noite aqui e vou estar gravando pra vocês aí essa rua. Cara, isso aqui é coisa de maluco. Esquece. Aí, ó, aqui tem muita coisa. Aí. Só que, cara, é um país que eu gosto muito. Só que a comida daqui, esquece. Não dá. Não dá. Fala, fi. Aí, ó. Ó, e ontem, e ontem? Que? Você disse que você ia com pouca. Sim. Aqui. Aqui. Daqui a pouquinho. O que é? O que é? Cara, eu me enrolei tanto em inglês. Aí, ó. Ih, caraca, isso aqui é Buchalhucha. Buchalhucha, né? Tinha de senho brasileiro? Buchalhucha. É daqui, daqui? Caraca, não sabia que é daqui, não. Aí, foneiro. Pessoal, vamos lá. A comida aqui, não tem como. É muito ruim. E aí, o que a gente faz aqui? Geralmente, a gente pega uma casa que tem toda uma estrutura. E esse aqui é o maior mercado que tem aqui em Cancun, ó. Gravar aqui pra vocês. Aqui desse lado, tá vendo aqui, ó? Geralmente, tem jacaré. Ia ser maneiro se tivesse aqui pra gravar pra vocês, né? Tô até com medo, cara. Mas aqui tem jacaré. Aí botaram até essa grade aqui, e tem placa avisando. Caraca, eu acho que bem tá aberto ali, peraí. Aí, tá vendo aqui, ó? Mercado. E aqui tem uma grade. Só que o mato subiu. Vamos olhar, hein, galera? Olha pro chão, hein? Aqui tem jacaré. Vamos ver se a gente acha algum jacaré aqui. E mostra pra vocês. Cobra? Vamos ver se tem algum bicho aqui pra mostrar pra vocês. É, a última vez que eu vim aqui, essa estátua não tava aí, não. Todo ano. A gente passa pelo menos um mês aqui. É, acho que não tem... Deixa eu ver se tem algum jacaré aqui pra mostrar pra vocês. Que susto, cara. É, não tem não jacaré, não. Ó, tem jacaré aqui não hoje, não, hein? Tô tranquilo. É, pessoal, a gente não achou nosso jacaré. O que vamos fazer nesse exato momento? Pegar um ônibus. Exatamente isso aí que você escutou. Pegar um ônibus e ir até um shopping. Luan, tu tá maluco? Por que tu tá maluco com um carro? Pessoal, eu gosto de experiências. Então, já almocei em cada lugar aqui, irmão. É um maluco. Mas, assim, pra mim, hoje, eu busco experiência. Eu quero entrar no ônibus, fazer avisar, trocar ideia, ver como é que é a parada. Aí eu pego o carro, vou de Uber. Enfim, eu gosto de experiência. E é isso que eu vou mostrar agora. Três. Obrigado. Aí, pessoal, o ônibus também. Guarda aí, irmão. Tem um ônibus e isso aqui é a prova de chovão pra faz. Top. Quase cair aqui. Galera, ó. Ó, ônibus, como é que é aqui? Bom rolê aleatório, né? Ó, sei que vocês vão perguntar. A passagem aqui, ó, custa três reais e quarenta e cinco centavos. Tá vendo? Que vale a doze pesos. Aí você tem que guardar esse ticket aqui, que é o que prova que você pagou a passagem. Aí alguém pode vir aqui e pedir também, né? Pode pedir, isso aqui é o comprovante que você pagou a passagem. Esse aqui é o nosso, tá vendo aí? Sempre dá. Entendi. Ou multa também, não sei, né? Acabamos de chegar. Esse daqui, ó, é o Shopping La Isla. Olha que interessante, cara. Aquilo ali, ó. É o calendário Maia. Muito top, né? E aqui é tipo um village mal do Rio de Janeiro. Um shopping de luxo. Aqui tem Rolex, tem, ó. Tem Dior. Tem Balenciaga. Vai embora, filho. Ó, tem Gucci ali em cima. Ó, lá, lá. Ó, esqueça tudo. Ó, lá. Acho que é a Lacoste ali, ó. Biviton. Tem até o meu relógio, cara. Esse relógio aqui, ó. Roblo. E ele ali, ó. Geralmente, esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Ih, mano, é pessoal armado aqui, como é que é? O bagulho é doido, filho, vai. Mas assim, ó. É só marca assim. Tanto que é vazio, ó. Tá vendo? Olha isso. Essa marca aqui não conhece não, hein? Minha esposa que entende isso aí. Shopping. Vazinho. Ah, Dior. Ali é... Ah, Balenciaga. Olha que louco. Ó, meu relógio é daqui, ó. De repente, vai no precinto e pega outro, hein? Aí, ó. Como é que é o relógio, tá vendo? É esse estilo aqui, ó. Ali, ó. Top. Vendo o precinho. Vai e pega, hein? Aqui não tem preço, né? Tem, não. Vendo o precinho. Ah, ali dentro tem alguns ali, ó. Não. Acho que eu tenho até o meu. Quem gosta de relógio aí. E lembrando que eu não gosto de relógio. Mas, João, por que eu tô usando relógio? Network. Porque eu tô largadão, ó. Tô largadão. Carioca, não tem jeito. E é um reloginho que é caro, mas não é um Rolex, né? Entendeu? Aqui que chama muita atenção. Então, passa batido. Tô num networkzinho e o cara falou, pô, bom, tô largadinho. Mas, ó. Ele tem um reloginho, entendeu? Galera, a gente subiu aqui e o andar de cima é boutique. Então, aqui vai ter roupa, perfume, esquece. Agora, o preço é que você vê se vale a pena, né? Cadê? De vulgarinho, bem-vindo. Oh, sim. Cheiroso, hein? Vê essa mão, vê lá. De vulgarinho. Para cabalho, para inglês e para lá. É um milhão. Mais suave. Ô, isso aqui? Quanto custa? Muito bom, não é essa? Isso é 3.370 dólares. Em dólar. Cheirosão, cara, esse aqui, ó. É da... Google it up. Bonito também, né? Muito cheiroso. Muito bem. Em dólar. 165 dólares. Aham. Mas, trai... Um momento. Um momento. Cheiroso, hein? Cheiroso. Ó, a gente saiu do shopping. Aí, ali, ó. Tem negócio de brincar com golfinho. Tá vendo? E aqui, ó. Vou dar uma olhadinha nessa loja da La Costa aqui, ó. Para ver se está num preço melhor do que no Brasil. Só que aqui, irmão, esquece. Isso aqui é... É o mundo. Isso aqui é gigantesco. Ó. Está girando para vocês terem uma noção. Olha isso. Se eu não me engano, é chiquinha. Mora aqui, cara. Ih. Olha que top. Aí. Agora a mulherada fica doida. Que esse negócio aqui, ó. Vitória, Secret, sei lá. Inclusive... Adivinha quem está lá dentro? E também tem Adidas, ó. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Para vocês terem noção. Também temos Adidas. Só que... Ah, e tem a Zara aqui também, ó. Aqui é a Zara, ó. Só tem um problema. Depois que eu conheci os Estados Unidos, eu só compro roupa lá. Cara, tem camisa, assim, com material absurdamente de qualidade que eu pago 8 dólares. A roupa é tão boa que eu compro 10, 20 e parece que eu estou com a mesma roupa que eu uso todo dia ali. Que é lisa, né? Preta, branca. Assim, é outra parada. Apesar que aqui também é barato. Mas não chega aos pés do preço que é a roupa nos Estados Unidos. Eu já enjoei do McDonald's do Brasil. Só que tem uma leve diferença do McDonald's aqui no México. E é nele que eu vou dar uma peguinha agora. Vambora. Aqui é mais cremoso, sander. Tem algumas diferençazinhas, pessoal. Vou mostrar para vocês o cardápio aqui. O preço ali é diferente. Eu não sei se tem diferença aí, mas eu peguei esse aqui. Grandes. Estou cheio de fome. Vamos pegar o clube lá, Lu? Vou pegar o clube lá, Lu. Aí, ó. Vocês podem reparar que existe um padrão, tá vendo? No mundo do McDonald's aqui, estamos no México, em Cancun. Existe um padrão, tá vendo? A posição onde fica as coisas, a batata, tá vendo? Agora, eu não sei se é o mesmo cardápio. Vocês dão uma olhadinha aí. Eu não gravo. Eu só tomo um teste no Brasil, não sei qual é o que é o nome, não sei qual é o mesmo nome. É top. Ó, pede para mim o meu sander, hein? Ah, pede depois, tanto faz. Pode ser também, depois do sander. Tá. Vou pagar até agora. O meu já chegou aqui. Eu também. Vamos ver se tem diferença aí. Dá uma mordidinha na carne, alguma coisa, pra gente só pra ver qual é. Prima carne, do Burger King. Burger. É? Então, tá as coisas aqui, ó. Tipo, assado, no churrasco. Sim. E olha o tamanho desse refrigerante. Como é que bebe isso? Quantos amel é um litro? A gente não pediu o grande, não. Olha a mãe da batata. Isso aqui é o médio deles, tá? É o médio. Não paguei mais. Esse negócio é um real, só ameta a batata e a bebida. A gente não fez isso, não. Boa. Tá maluco. Então é isso, pessoal. Acompanha aí, porque amanhã, né, estarei postando, provavelmente, vídeos, respondendo vocês, trocando ideia, na praia. Então eu quero mostrar água, areia, enfim, a gente vai dar um rolazão aí na praia, pra estar mostrando ali, como é a vida de um morador, momentâneo, de Cancun. Lembrando que, quando eu vou pros países, eu não tenho um prazo ali definido, né? Então eu vou ficando aqui, talvez nos Estados Unidos, ou Dubai, não sei. Acompanha a gente, vamos rodar aí o Planeta Terra aí comigo, fechou? Bora! E aí E aí E aí Obrigado.